A gente fez uma live comendo só comida apimentada, eu quase morri na live, quem que lembra disso? Eu fui lá na Liberdade, comprei várias comidas apimentadas, olha isso daqui, que inferno. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e Emine, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis, mas e vocês? Como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Feliz virada de ano, galera. Esse vídeo aqui, se tudo correr como planejado, é pra sair no dia 31, até por isso que eu tô aqui de branco. Se vocês acompanham o canal, vocês devem saber que eu basicamente só uso preto, meu guarda-roupa é todo preto. Só minhas camisetas de Pokémon, que tem outras cores. Hoje, como vocês viram aqui no título, eu quero fazer uma retrospectiva Retro Gamer aqui do canal. O canal tem um ano. Foi na virada do ano passado, há exatamente, agora no momento que você tá assistindo esse vídeo, exatamente 365 dias, que eu tomei a decisão de virar um YouTuber Retro Gamer. Foi bem na virada do ano, sim. Ó, 11 meses, Retroid, foi isso. Esse daqui foi o primeiro vídeo do ano. Retroid Pocket 2+, unboxing, mais review, mais setup. 2,8 mil visualizações, galera. Tinha uns vídeos antigos meus que bombavam. Deixa eu dar um zoom aqui pra gente ver, ó. Primeiro vídeo aqui do Retroid. Olha só o ambiente, como era o cenário. Olha, cenáriozinho ali atrás. TSP transparente. Teve gente ontem na live, eu fiz uma live ontem perguntando como vocês conhecerem o canal. Teve gente que chegou aqui por causa desse vídeo. Esse daqui da coleção de Game Boys. Game Boy tá até hoje aqui atrás de mim, nesse quadrinho. E é muito bonitinho, ó, todos os cartuchos originais. Bem bonita essa luz aqui antiga também. As cores também ficou lindo. Tava bonito. Meu primeiro mod de Game Boy. Eu troquei ali depois as cores de botões, pra uns botões vermelho e cinza. O Easy Flash, eu configurando o Easy Flash no Game Boy. Meu segundo console portátil, o Pocket Go S30. Game Boy Crystal Clear, que é um mod que eu fiz, 481 visualizações. Nossa, pra época era demais. Ainda é bastante, pô, ainda é bastante. Tem vários vídeos que eu faço que às vezes não chega a isso. 4,2 mil, tudo sobre Pocket Go S30. Que maneiro, que maneiro. Muita gente viu esse vídeo aqui também. Que da hora, gente. Muito maluco, como agora eu observando de longe. Olha só esse vídeo. Esse vídeo aqui pra mim é revolucionário. Esse vídeo eu ensino a galera, eu ensino vocês a usar o Game Boy Camera como webcam numa live, por exemplo, em tempo real. Eu comecei o vídeo aqui com o Game Boy Camera. Não é tão difícil, você só precisa de um super Game Boy. Tem vídeo meu colocando as prateleiras. Então, olha só. Essas prateleiras que estão aqui no meu canto direito. Olha só como que era o cenário antigamente. E depois, no finalzinho, com a prateleira aqui já colocada. Muito maneiro, muito maneiro. Que orgulho ter feito vídeo disso colocando prateleira, coisa assim. Suporte pra Game Boy, console e Cetro. 8B Doe faz melhor que a Nintendo. Eu fazendo unboxing Game Boy com a nova tela LCD V4 do AliExpress. Muito boa essa tela aqui. Making off dessa foto da Thumb. Eu precisava de uma foto de Thumb, de coisa. Olha só como o cenário já tava ficando. Tava crescendo bem já o cenário. Já tava ganhando forma. Que maneiríssimo ver assim, mano. Olha aqui. Tem uma câmera aqui em cima. Cês não sabem, né? Mas tem uma câmera aqui em cima. E eu uso ela às vezes. Essa foi a última vez que eu usei, eu acho. Depois eu vou fazer no Photoshop aqui ao redor da foto. Everdrive. O melhor teclado. Isso aqui foi um dos vídeos mais assistidos do ano. Aqui, 7,3 mil. Mas isso aqui, será que é playlist? Por que que tá com tanto mais view assim? Lote de Game Boy quebrado. Comprei vários Game Boys quebrados. Fiz aquele quadrinho ali. Tirei a placa de todos eles. Fiz o quadrinho. E as placas tão aqui pra mods futuros. Pra consertar, talvez. Coleção de Tazos, 78 views. Que loucura. Gamecube rodando no Switch. Teve gente que chegou no canal por causa disso. Smart Pixel Pulse. Essa luzinha aqui, eu transformei ela em Smart. Então eu consigo ligar e desligar ela com o comando de voz. Mystery Box da Nintendo. Essa foi a... Curioso. Última live que eu fiz antes do canal ser apagado. Será que foi isso? Saíram dois vídeos iguais sem querer e foi por isso que eles fizeram. Eu fiz essa live e nessa madrugada o canal foi apagado. Quem não sabe, meu canal esse ano, por 15 dias ele ficou fora do ar. O YouTube apagou, falou que era spam. Não sei o que que era. Separa isso daqui. Logo no dia seguinte eles apagaram. De repente foi isso. Saíram dois vídeos iguais. Eu nunca nem tinha percebido que tinha saído dois vídeos repetidos. Meu canal voltou. Recuperei meu canal. Da hora. E a partir daqui foi vídeo quase todo dia. Vazou console portátil RGB 10 Max, 1600 views, 760, guia pra overlay pra consoles portáteis. Retroid Pocket 2. Meu protótipo do RG351P, que é o meu suitão. Qual o melhor console portátil de 2021? Esse daqui é o melhor vídeo que eu postei esse ano, que melhor performou. 21 mil views. É o meu melhor vídeo. Review do RG351M após uma semana. Teste de performance. E aí começou. Vídeo todo dia. Trocando analógico do PSP, gameplay de Fuga das Galinhas, maravilhoso. O Lineage rodando dentro do Retroid do RG351. Bastante coisa legal. O Ambernick rodando Android. Unboxing surpresa. Chegou aqui no canal, olha só. O RG351V. Um dos meus consoles prediletos com essa corzinha de madeira. O cenário já tá crescendo. Vamos ver aqui como que tá ficando o cenário. Ó, o cenário já tá dando uma crescida aqui ao redor. Já tá bem parecido com o que é hoje. Ih, esqueci de ligar a... Ah, parado. Vocês ignoram. Vazou o GameCube portátil. Olha, o primeiro vídeo do Odin. Se chamava antigamente Projects Valhalla. E ninguém sabia exatamente nada sobre ele. Ele já mudou de nome várias vezes. Ele era o 199. Na verdade, nem é o primeiro vídeo. O primeiro vídeo vai ter o 199 no nome, em algum lugar. Aqui já é um Retro News. Retro News é esse formato onde eu trago pra vocês as principais notícias da última semana. Começou esse ano. Vocês gostam muito e eu continuo fazendo. O que mais que a gente tem aqui? Eu com minha esposa, a gente fazendo um videozinho aqui de Dia dos Amorados. Teve também... O que mais? Ensinando a instalar Undertale oficialmente em consoles portáteis. Super fácil de acompanhar esse guia. Fall Guys pra Super Nintendo. Feito pelo LucasMyStriker. Gameplay de uns joguinhos aí. Melhores jogos de anime. Isso aqui é bem legal. A gente testou vários jogos de anime. Até hoje o melhor console portátil PS Vita. 4,5 mil. Pô, bastante gente gostou desse vídeo. É interessante ver os vídeos de longe. Porque dá pra ver como eles performaram a longo prazo. Retro News. Vários consoles aqui ao redor. Também performou legalzinho até. Live mais relax que um Snorlax. Acho que tava tocando musiquinha esse dia. Bem maneiro. Controle de PS2 sem fio do AliExpress. 3,7. Olha só como uns vídeos simples. E eu gastei 40 contos nesse controle. Às vezes traz bastante view. Bastante gente chega no canal por causa de algumas coisas simples. Aqui mais que tem PS, acessórios do AliExpress. Hard Level. Zelda Skyward Sword Gameplay. Ah, até que teve 555 visualizações. Mas não é tão mal não. Achei que tinha sido muito pior esse vídeo. No dia que eu postei quase não teve views. Porque eu quero muito fazer vídeo de gameplay. Mas eu posto, ninguém assiste. Aí eu falo, ah, então acho que a galera não quer. A galera quer outro tipo de vídeo. Dominique's Tour of War and Paradise. E jogo do Lucas Magistriker. Excelentíssimo. RGB 10 Max. O melhor cartão micro SD do AliExpress. 2,5 mil. Olha só que maneiro. Esse daqui é um vídeo importante. Que ajuda muita gente. Eu comprei meio que todos os cartões. Eu tenho todos. RGB 10 Max. Todos os portos. Teve gente que chegou aqui nisso também. Que mais que a gente tem em SuperDoc do Edinho. Ainda tenho essa opinião. V90 por 33 reais. Muita gente chegou. Foi o primeiro vídeo de loucura de preço aqui do canal. Muita gente deve ter chegado aí. Quem lembra do V90 de 33 reais? Eu queria... Unite. Pokémon Unite roda no Poki no V90 de 33 reais. Obviamente que não, né gente. Eu não ligo se você quer ter ali. Rendo 619 euros. Depois pedido desculpando. Rendo 896 euros. Vazou o X18S. Primeira vez que a gente teve imagem do X18S. Que da hora. Acessórios de Playstation 2. 1800. Que legal. Bastante coisa aqui nos acessórios. 5 mil tripulantes. Quando a gente chegou a 5 mil pessoas assistindo. A gente fez uma live comendo só comida apimentada. Eu quase morri na live. Quem que lembra disso? Eu fui lá na Liberdade. Comprei várias comidas apimentadas. Olha só a minha boca como tava laranja. Olha isso daqui que inferno. Eu comi isso daqui com vocês. Só por ter chegado a 5 mil inscritos. O que a gente não faz por vocês? Eu sou facilmente influenciável. O que mais que teve aqui no canal? X18S data confirmada. Top 5 console espertácele de 2021. Esse vídeo aqui é sempre um vídeo que Bombo fez uns 3 vídeos desse esse ano. Porque sai muito console, né? Então sempre vai alterando. Teste de DNA eu fiz aqui com a minha esposa. Que legal. Teve mais views que vários outros vídeos, por exemplo. Retroid Pocket 2. 10 jogos Android rodando liso. 1.800 views. Legal também. Foi um vídeo que performou bem aqui no canal. Pikachu 25 anos. Tirei a carta mais rara. Lembra desse momento, gente? Eu tirei no Buster a carta mais rara. Na hora, ali na frente de vocês. Ao vivo. Tava ali abrindo na frente de vocês. Abre aí. O Pikachu foil da edição especial de 25 anos do Pokémon. Ele tá até hoje aqui na minha frente. Eu guardei ele dentro de um plastiquinho. Dentro de um acrílico. Todo protegido. Fiz vídeo como que protege essas cartas assim mais caras. E se você tem ela, guarda ela, mano. Essa é uma carta rara. X18S. Unboxing mais Gamecube. 3,8 mil visualizações. Isso aqui foi uma live, né? De 8 horas. Uma live de 8 horas. Caramba. Eu tinha prometido que ia ser uma live, acho que de 24 ou 48 horas. Não conseguia. Eu fiquei 8 horas e no final eu já tava morrendo. Mas foi uma live top. Depois a gente fez mais lives longas, olha só. Uma live de 4 horas. Testando vários jogos. Depois ainda teve uma live de 3 horas. Testando muita coisa de 3DS. Depois teve uma live de 3 horas e meia. Testando muita coisa de xCloud. E todas essas lives, olha. 3,2 mil. 2,3 mil. 1,7 mil. Muita gente querendo ver os testes. Eu fiz vários testes. Olha só Pokémon. O Poké X8S Super Mario Galaxy 2. 2,8 mil. Foi uma época muito boa pro canal. Deveria fazer mais vídeos assim de testes, talvez. Porque é rapidinho de fazer. Não exige muita edição. Tem bastante público internacional que assiste. Olha, 2,8 mil. 2,6 mil. Talvez eu deva voltar a fazer mais vídeos de puro teste. Só liga o console. Testa um jogo que tá rodando bem. Joga ele por uns 10, 15 minutos. E posta. Não existe console definitivo. PS Vita. Vazou o Ambernick RG353V. É uma promessa ainda. Provavelmente deve chegar em 2022. É um console da Ambernick que eu tô esperando. Tomara que esse já tenha internet e bluetooth bom. Pelo amor de Deus. Reservando o meu Retroid Pocket 2+. 2 mil views. O que mais que a gente tem? O que mais que a gente tem? Let's play a game. Foi um dia que eu fiz uma fantasia aqui de Halloween. Minha esposa que fez a maquiagem em mim. Olha aqui como é que eu tava essa maquiagem. Que coisa doida. Da hora. Da hora. Planejando aqui. Um controle que eu comprei lá da Freak. O Polkiri para adultos. Pra quem não sabe, Polkiri mandou ali um app escrito... Um site pra adultos ali dentro. Que era um absurdo. É um dos vídeos que mais assistiram aqui no caso. 2 mil também não é que mais assistiram. Mas tem bastante view. O que mais que tem? Atrasados. Odin. RG552. Steam Deck. Tudo sobre... Olha esse vídeo aqui. 2,4 mil também. Tudo instalando o Adam no RG350P. Esse daqui ficou bem legal. Unboxing do tijolo. Que é o... O RG350P. É um console da Ambernick. Que tá saindo por 160 reais. Lá no meu Discord. Quer dizer. Ele vai e volta ocasionalmente. Se não tá lá ainda. Vai lá. É só entrar aqui no meu canal. Tá ali no banner. Na aba sobre. O que mais? Tudo sobre o X18S. Esses vídeos do X18S vão bom também. Instalando Lineage. O Dig Frontend Editorial Definitivo. Legal. Não instale Lineage nem a Aether. Retro News. Vazou o RG552. O verdadeiro nome do Aether. Legal. Legal. Porque tinha a possibilidade do Aether ter outro nome. O que mais que teve? O que mais que a gente foi fazendo? Teve aqui a Live Collab ocasionalmente. Aqui teve vídeo quase todo dia. O concurso Retro Memer. O que mais que teve? O que mais que teve? Comprida lá lá... O Golpe do Mercado Livre. Concurso Retro Memer. Natal Retro Gamer Adiantado. E agora, até o instante, os dois últimos vídeos aqui que eu postei. Os três últimos. Foram bons vídeos. Que eu já acabei de postar e já deu aqui 1,1 mil e 1,4 mil. Fiz uma livezinha ontem Tranquilex também. Mais ou menos isso é o que aconteceu aqui no canal em um ano. Só pra gente ter aqui uma comparaçãozinha mais clara. Olha só. No primeiro vídeo do ano. Como que tava o cenário do canal. Esse era o cenário do canal antes. E esse é o cenário agora. E tá crescendo. Aos poucos aí ele tá crescendo. Eu tenho que tirar essa árvore daqui também. Tô muito feliz com o crescimento. Imagina só. Olha o ano pra trás. Olha onde a gente tá agora. E pra onde que a gente pode ir. Mais importante pra mim não é nem o que a gente já fez. É o que a gente ainda vai fazer com todo esse conhecimento coletivo. Que a gente tá girando aqui sobre Retro Gaming. Eu preciso agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo. O view de vocês, os comentários, os likes, os membros, os superchats, quem participa das lives. Vocês que fazem esse canal acontecer. Tudo isso daqui eu faço uma partezinha. Mas pra eu conseguir fazer essa partezinha. Tu sabe todo o público, todo mundo que compartilha, que interage. É que faz parte aqui da comunidade Retro Gamer. Que faz esse canal acontecer. Muito obrigado por 2021. Foi muito especial. 2022 tá vindo aí. Espero que seja tão especial também pra vocês. E eu prometo que eu vou ficar aqui com vocês. Vou tentar fazer vídeo diário. Quem sabe eu começo ainda mais outros canais. Eu tenho vários planos aí pro futuro. Alguns upgrades, algumas mudanças aqui nesse canal. Pra melhorar algumas coisas. Então aproveitem a virada de ano. Feliz 2022. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Eemini. Aqui em todas as redes sociais. E como sempre, eu volto no Instante.